Gente, olha só essa abelha que apareceu aqui, vou tentar mostrar pra vocês, ó. Gente, a bichinha é grande, vou tentar dar um zoom aqui, ó. Com o meu dedo aqui, ó, perto, vocês viram o tamanho dela, ó. Gente, eu tava com essa luva aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Com essa luva aqui eu tentei pegar ela, ela não me mordeu? Ela não picou não, ela me mordeu. Ela tá sem ferrão, tá sem ferrão. Ela tem umas garras, umas garras aqui, ó, muito poderosa. Me pegou legal, ó. Ela tá que tá, peguei um copinho de plástico, prendi ela ali. Gente, eu não sei que tipo é essa não, não tivesse talvez como identificar, né, pelo YouTube, tá? Através do copo de plástico, aí já viu. Gente, que força, que força. Só pra vocês verem, né, ela tá que tá irritada, ó. Ela tá morrendo, tá sem ferrão ela. Imagina a ferroada dela, ela só me mordeu, porque ela tem umas garras, ela tem as pontas dela. Ó, as pontas dela tem um, igual uma formiga ali, muito forte, tá latejando aqui um bocadinho meu dedo. Ela me mordeu, ela me mordeu, gente. Ela me mordeu aqui, ó, nesse dedo daqui, ó. Esse dedo aqui, ó. Eu dei o dedo pra ela, esse dedo daqui, ó. Ela me mordeu aqui, gente. Ela atravessou isso aqui, ó. Ela me mordeu, incrível, incrível, incrível. Vai, dá foco pro celular. Ó, agora ela parou, ó. Ó, eu queria pegar a cara dela. Ah, 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 tá vendo, ó. Ó a boca, olha o negócio. Caramba! Ó, ah, 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 ah Obrigado.